Todo axé, toda energia positiva para esse país, viva a democracia, viva a alegria, viva a alegria, viva a alegria, a cor dessa cidade. O cantor de vocês, posso repetir? A Cofessa Cidade A Cofessa Cidade A Cofessa Cidade Adorei as lupas que querem as luzes Porque a tua tua fé É a força da terra pela cidade Aquele que tem que pensar O nome do cheiro É a força da minha mente E que significa o quê? É a tua vida Porque a tua fé É a força da terra pela cidade Não queria não proxé É a força da minha mente E que chama por que salvador É o melhor chats Você vai dançar Você vai dançar Você vai dançar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL